Glória a Deus Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu salvador Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor Demos glórias ao Seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu salvador Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Mil louvores por Seu dom Por Sua graça tão imensa Glórias Ele, Ele é bom Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu salvador Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória dai ao Santo Espírito Glória ao Santo Espírito, ao Deus trino, nossa luz Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu salvador Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu salvador Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu salvador Amém. Vem, leva-me daqui pra contigo estar. Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par. Vem, leva-me daqui pra contigo estar. Que sofrimento atroz eu sinto aqui. Longe da pátria e além, choro eu por ti. Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par. Vem, leva-me daqui pra contigo estar. Quero descanso ter ao pé de ti. Desejo só partir deste mundo aqui. Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par. Vem, leva-me daqui pra contigo estar. Nada me satisfaz, longe do lar. Que preparaste ali para eu morar. Minha alma te quer, ó meu Jesus sem par. Vem, leva-me daqui pra contigo estar. Que glória, que glória, que pra contigo estar. Que glória, que prazer eu sentirei. Quando eu daqui partir com o eterno rei. Minha alma te quer, ó meu Jesus sem par. Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par. Vem, leva-me daqui pra contigo estar. Vem, leva-me daqui pra contigo estar. Vem, ora, vem, Senhor, ó Rei dos céus. Vem, ora, vem, ó meu Deus. Vem, ora, vem, ó meu Jesus sem par. Vem, leva-me daqui pra contigo estar. Vem, ora, vem, ó meu Jesus sem par. Vem, leva-me daqui pra contigo estar. Vem, ora, vem daqui pra contigo estar. Vem, ora, vem daqui pra contigo estar. Vem, ora, vem aqui pra contigo estar. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Vou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde Ele for Confiando na graça, o meu Salvador Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz, se Cristo comigo vai Eu irei, se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas e salvação sem par Eu lhe darei então, com paz no coração A Cristo seguindo sem mais dilação Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Será a minha sorte, a dura cruz Levar, sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a cruz, levando a cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz, se Cristo comigo vai Eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei E não temerei O Salvador O Salvador te quer salvar O pecador vem sem tardar Recebe no teu coração A gloriosa salvação Jesus salva Jesus salva Jesus salva Jesus salva o pecador Ele te ama Hoje te chama Com sua voz de amor Jesus salva Jesus salva Jesus salva Jesus salva O pecador Vem tu agora, vem sem demora Te entregar ao Senhor O Salvador te chama bem Te entregar ao sumo bem A salvação, o dom de Deus A Jesus Cristo, o Rei dos céus Jesus salva, Jesus salva Jesus salva o pecador Ele te ama, hoje te chama Com sua voz de amor Jesus salva, Jesus salva Jesus salva o pecador Vem tu agora, vem sem demora Te entregar ao Senhor O Salvador chorando está Porque não te entrega já Hoje mesmo a Jesus Vem receber celeste luz Jesus salva, Jesus salva Jesus salva o pecador Ele te ama, hoje te chama Com sua voz de amor Jesus salva, Jesus salva Jesus salva o pecador Vem tu agora, vem sem demora Te entregar ao Senhor Vem tu agora, vem sem demora Vem tu agora, vem sem demora Vem tu agora, vem sem demora Proclamai Proclamai a todo mundo Que o Senhor é rei Proclamai, proclamai Proclamai que é suave e doce A sua santa lei Proclamai, proclamai Proclamai que Ele se chama Salvador Jesus Como Ele por nós morreu Na ensanguentada cruz Como Ele o Cordeiro Sobre o trono está O Deus de toda graça Que de graça tudo dá Proclamai a todo mundo Que o Senhor é rei Proclamai, proclamai Proclamai que é suave e doce A sua santa lei Proclamai, proclamai Proclamai que reina em graça O nosso Salvador Proclamai, proclamai Que por certo de seu reino Ele tem o amor Proclamai, proclamai Anunciai aos tristes que Ele vive lá E a todos os cansados que descanso Ele dá Contai aos pecadores que Ele veio salvar E a todos os cativos que Ele os pode libertar Proclamai, proclamai Proclamai a todo mundo Que o Senhor é rei Proclamai, proclamai Proclamai que é suave e doce A sua santa lei Proclamai, proclamai Proclamai que Ele do céu em breve descerá Proclamai, proclamai E com todos os seus santos aparecerá Proclamai, proclamai Que sem demora venham todos se render E com amor em tudo a Cristo obedecer Que estejam todos prontos quando Ele voltar Proclamai, proclamai E alegres naquele dia Rei dos reis o aclamar Proclamai a todo mundo Que o Senhor é rei Proclamai, proclamai Proclamai que é suave e doce A sua santa lei Proclamai, proclamai Proclamai, proclamai Oh, com cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu salvador Nós do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado Apressado e vi Sobre mim a espada da lei Apressado fugir Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Quão ditoso então Este meu coração Conhecendo o excelso amor Me levou Lhe levou Foi ali, pela fé, que os olhos abriam E agora me alegro em sua luz Grata nova, Deus proclama Hoje é o mundo pecador Doce nova, revelada Lá na cruz do Salvador Cego e desviado, homem Dos caminhos do Senhor Desconhece, desconfia Deste Deus, o Deus de amor Grata nova, doce nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Com ofertas e obras mortas Sacrifícios sem valor Enganado, pensa o homem Proficiar seu Criador Meios de salvar, clama, roca em seu favor A supostos mediadores Vem dos lábios do Senhor Grata nova, doce nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Luz divina Luz divina resplandece Mostra ao triste pecador Que na cruz estão unidos A justiça e o amor Fala aos corações feridos Mostra de Deus, Deus é amor E sem fim proclamaremos Deus é luz, Deus é amor Grata nova, doce nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Nas horas que passo pensando em Jesus As trevas de espaço buscando a luz Que horas de vida tão doces pra mim Jesus me convida Que eu sua pra cima Da vida voando sem nenhum temor Acima buscando do véu o amor Que doce ventura Que aspecto feliz Que nova natura Minha alma bendiz Do mar o brambido Do mar o brambido Da brisa o amor Da ave o carbido De doce amor Me falam os sentidos Acordes dos céus Me trazem aos ouvidos Os filhos de Deus Minha alma ansiosa Já quer ver morrer A senta gloriosa Que eu hei de ver Que coisa gloriosa Ó que luz sem véu Jesus me revela Mistérios do céu Que eu hei de ver Que eu hei de ver Que eu hei de ver Eis a voz de Cristo clama Sobre o revoltoso mar Desta vida perigosa Vinde em mim vos abrigar Quando outrora em Galiléia Essa doce vossa sou Novo coração ouvinte Tudo pronto abandonou Sobre as vozes sedutoras De mundanas atrações Clama amém da voz de Cristo Dai-me vossos corações Quer no meio dos prazeres Quer no dia da aflição Da cama paciente Amas-me, ó cristão Na vereda estreita e santa Já pisada por Jesus A seguido ele te chama Vem o cristão andar na luz Dessa cruz angustiosa Onde brilha seu amor Ouve a voz que te convida Ouve e segue pecador Oh que gozo sinto em Jesus Que por mim expirou na cruz A minha alma deu divina luz Glória ao meu Jesus Quanta glória vejo em Jesus Deus o santo e bendita luz Cujos raios brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Sempre aguante quero eu andar Até no céu chegar Livre do pecado já estou Do abismo Do abismo me retirou Sobre a rocha eterna Sobre a rocha eterna me firmou Glória ao meu Jesus Quanta glória ao meu Deus Quanta glória vejo em Jesus Quanta glória vejo em Jesus Deus o santo e bendita luz Digno ao louvor Digno ao louvor Jesus Digno ao louvor Jesus Digno ao louvor Jesus Cujos raios Cujos raios brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Cujos raios brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Sempre aguante quero eu andar Até no céu chegar Até no céu chegar Esta nova hei de proclamar Muitos hão de assim chegar E a glória receber sem par Glória ao meu Jesus Quanta glória vejo em Jesus Deus o santo e bendita luz Cujos raios brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Sempre aguante quero eu andar Até no céu chegar Pecador vê a luz Brilha para ti Na da cruz do Salvador Onde a vida vem E do lado o seu Corre sangue redentor Oh vem já Como estás? Vem agora Vem agora o Salvador Sua vida deu Tudo padeceu Não demore Seja pecador Na escuridão Do jardim orou Com aflito Meu Senhor O amor Quando frango Sangue Seja pecador Vem, Salvador, com as feridas mãos, te chamando a pecador E na eterna tem os que nele creem e aceitam o seu amor Oh, vem já como estás, vem agora o Salvador Tua vida deu, tudo padeceu, não demore, seja pecador Venha Cristo, vem confessando já, os pecados de ti ouvirá E no coração sentirás o perdão, pois Jesus te perdoará Oh, vem já como estás, vem agora o Salvador Sua vida deu, tudo padeceu, não demore, seja pecador Oh, vem já como estás E na maldição da cruz elevaste o teu amor Vem rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa o transgressor Queres, queres, com vigor, muitas almas despertar Queres, queres, oh Senhor, transformar, remir, curar Oh, sim, oh sim, oh sim, queres todos renovar O maligno tentador é o autor da perdição Do pecado, do pecado, da doença e da aflição Queres, queres, com vigor, muitas almas despertar Queres, 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 transformar, remir, curar Oh, sim, oh sim, queres todos renovar Tu levaste, oh bom Jesus, o pecado, o mal e a dor E a doença, queres, 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 oh Senhor, transformar, remir, curar Oh, sim, oh sim, oh sim, queres, 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 quer pecador mal nenhum em si Deus tem Deus é luz Deus é amor queres, queres com vigor muitas almas despertar queres, queres ó Senhor transformar em mir curar ó sim ó sim queres todos removar plena paz e santo gozo tenho em ti ó meu Jesus pois eu criei em tua morte sobre a cruz o Senhor só confiando neste mundo viverei entoando aleluias ao meu rei ó glória ao meu Jesus pois é digno de louvor é meu rei meu bom pastor e meu senhor como os anjos que o louvam eu também o louvarei entoando aleluias ao meu rei o amor de Jesus Cristo é muito grande para mim pois sua graça me encheu de amor sem fim meu Jesus foi para a glória mas um dia eu verei entoando aleluias ao meu rei ó glória ao meu Jesus pois é digno de louvor é meu rei meu bom pastor e meu senhor como os anjos que o louvam eu também o louvarei entoando aleluias ao meu rei este mundo não deseja tão bondoso salvador não sabendo agradecer seu grande amor eu porém estou gozando do favor da sua lei entoando aleluias ao meu rei ó glória ao meu Jesus pois é digno de louvor é meu rei meu bom pastor e meu senhor como os anjos que o louvam eu também o louvarei entoando aleluias ao meu rei quando o povo israelita com Jesus se consertar dando glórias ao seu nome sem cessar nesse tempo céu e terra vão ser a mesma greia entoando aleluias ao meu rei ó glória ao meu Jesus pois é digno de louvor é meu rei meu bom pastor e meu senhor como os anjos que o louvam eu também o louvarei entoando aleluias ao meu rei ó glória ao meu Jesus pois é digno de louvor é meu rei meu bom pastor e meu senhor como os anjos que o louvam eu também o louvarei entoando aleluias ao meu rei oh que saudosa lembrança venho de ti oceão terra que eu tanto amo pois és do meu coração eu para ti voarei quando o senhor meu voltar pois ele foi vem para o céu e breve vem me buscar sim eu orfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas juntas de aquém lá está meu bom senhor ao qual eu desejo ver ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver ela muito bela é a esperança os que vigiam por ti pois eles recebem força que só se encontra ali os que procuram chegar ao teu regaço acião livres serão de pecar e de toda tentação sim eu orfiarei por essa terra que há bem e lá terminarei as muitas juntas de aquém lá está meu bom senhor ao qual eu desejo ver ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver diz a sagrada escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis e se tão belo é falar dessas grandezas aqui que não será o gozar a graça que existe ali sim eu orfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém lá está meu bom senhor a qual eu desejo ver ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver ter Um dom real Deus despertou Nos seus fiéis Dom de curar Toda doença Deus sarou E sará ainda E vai sarar Por Jesus Por Jesus Oh, não falhou Nem vai falhar Oh, que riqueza Divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus És cego És cego Crer Se não curar Se não curar Ele continua Por fé Por fé e luz Por visão Coração 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 Da oração Da oração Gozarei Gozarei Da oração Coração Coração Abra Coração Tem poder Coração 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 Em Cristo Coração 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 Pois vida tem a que reinar sempre Com Jesus Cristo na mansão de Amém Avançai fiéis soldados Contra as hostes infernais Vão vici de guerra a pratos Homens de gideão sejais Destino a ilusão O terror da própria morte Não nos turma o coração Torna Deus o fraco forte E com o sangue do Cordeiro Nós vamos sim triunfar O Senhor ao vencedor Vai coroar Ei de vencer Com Jesus o verdadeiro Ei de vencer Pelo seu poder Avançai fiéis soldados A seguir o pavilhão Em luna frente arborado Por Jesus nosso capitão Escutamos o clamor Dos que foram abatidos Vamos logo sem temor Em socorro dos feridos Pelo sangue do Cordeiro Pelo sangue do Cordeiro Nós vamos sim triunfar O Senhor ao vencedor O Senhor ao vencedor O Senhor ao vencedor Vai coroar Ei de vencedor Ei de vencer Com Jesus o verdadeiro Ei de vencer Pelo seu poder Pelo seu poder Pelo sangue do Cordeiro E que avante a liberdade Manda Cristo avançar A vanguarda A vanguarda dos remidos Calardão Onde alcançar Os que forem destemidos Pelo sangue do Cordeiro Nós vamos sim triunfar Pelo sangue do Cordeiro O Senhor ao vencedor Vai coroar Ei de vencer Com Jesus o verdadeiro Ei de vencer Pelo seu poder O sol da justiça Vamos proclamar Sua luz resplandece Em qualquer lugar Seu fulgor dourado De amor e paz Salvação completa Aos caídos traz Resplandece Ó sol verdadeiro Teus celestes raios Vamos espalhar Resplandece Ó sol verdadeiro Tão formosos raios Vamos proclamar Esplendor celeste Brilha desde os céus Fala-nos de Cristo Do amor de Deus Com Jesus nós vamos Todos trabalhar Do céu aos perdidos O esplendor O esplendor levar Esplandece Ó sol verdadeiro Teus celestes raios Vamos espalhar Esplandece Ó sol verdadeiro Tão formosos raios Vamos proclamar Só os raios fortes Deste resplendor Toda terra pode Inundar de amor Podem de um deserto Fazer um jardim Esplendor Resplendor do sol Ó brilha para mim Resplandece Ó sol verdadeiro Teus celestes raios Vamos espalhar Resplandece Ó sol verdadeiro Tão formosos raios Vamos proclamar Sortefe gathered O fio que morreu por meus crimes na cruz Ainda indigno e vivo como sou Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus E com este meus crimes lavou Meus pecados levou na cruz onde morreu O sublime e meio do Jesus Os desprezos sofreu, a minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Ele é eterno e amável Não há outro igual Pois converte o infiel coração E por essa paciência e amor divinal Estou livre da condenação Meus pecados levou na cruz onde morreu O sublime e meio do Jesus Os desprezos sofreu, a minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Meus pecados levou na cruz onde morreu Meus pecados sofreu, a minha alma salvou E pra dar minha vida, Jesus E pra dar minha vida, Jesus sofreu A minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Que Deus, muito firmes São as promessas mais firmes que as montanhas são Quando o socorro terrestre cessa Os de Deus não falharão De Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrenas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a fé te falta nos seus apertos Nas suas promessas descansa em paz Quando és tentado estou bem certo Que Cristo auxílio te traz De Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrenas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a febre arde, se extingue a vida E quer a morte te arrebatar Nas suas promessas terás guarda Bastante pra te abrigar Que Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrenas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Mas as promessas brilharão Estão ao crente fiel corajoso Estão ao crente fiel corajoso Dar a colua de luz Estão ao crente fiel corajoso Que Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrenas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Mas as promessas brilharão Se das estrenas o brilho cessa Só te acolharão Está atento ao crente fiel corajoso Mas as promessas brilharão E o espelho cessa Ou te acolharão Senhor meu Deus Quanto eu maravilhado Quanto eu maravilhado Senhor meu Deus Templo a tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando as estrelas Tão de mim distantes Vejo a brilhar O vívido esplendor Relembro a Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que tu Cantaste cada pé Recordo a cruz Recordo a cruz O lenho tão cruento E no teu fim Afirmou a minha fé Então minha alma canta a ti, Senhor Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu E quando penso Que tu Que tu Não poupaste Teu filho amado Teu filho amado Teu filho amado Teu Meu coração Que nele Tu ganhaste Transborda o Pai De amor Que não tem fim Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu 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 Sangre Sangre Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Minha sorte ele mudará Minha sorte ele mudará Eu sei que chegará minha vez Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará E quem vai me impedir Se ele mudará Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora se tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora se tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Forstis, minha força pra seguir Quando o meu coração calou Forstis, lhe desceçou O meu ajudador, o meu consolador Fiel Consolador Mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti 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 Dal Uz Vem Sua presença De be bandeja Vou � Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto